E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, é sábado que toda desenvolvedora às vezes dá um deslize e tal, né? Solta um agafezinha e vaza alguma informação e etc. No caso da Gameloft, e vale ressaltar que isso é natural, tá? No caso da Gameloft, o suporte ao usuário ali acabou vazando, né? O ícone oficial aí do Modern Combat Versus, galera. Isso mesmo, porque são vários departamentos, né? Que a empresa tem, então tem o departamento de desenvolvimento, suporte ao usuário, marketing, etc. E quando eles vão lançar um jogo, eles devem acionar todos os departamentos, pra cada um fazer aquela situação, aquela tarefa que for cabível, né? E o suporte ali ao usuário ali acabou já colocando lá no site lá, um suporte ao Modern Combat Versus e com isso o ícone, né, mano, do jogo. Que por sinal eu achei boladão, tá ligado? Achei muito louco esse ícone aí. E, bom, já sabemos como vai ser o ícone do jogo aí. Não tem mais pra onde eles fugirem, né, galera? E eu achei muito louco, mano. Então era só pra trazer essa informação rápida aí. Que o jogo, ele já possui o ícone de lançamento que eu achei boladão aí, tá ligado? Eu tô querendo compartilhar todas as informações com vocês. E com certeza essa informação, claro, vocês também já estão ficando, né, aí com os dedinhos oriçados, né, galera? É muito louco mesmo e tamo junto. Eu fui... não tem muito o que falar. Falou! Falou! Falou!